Fala, meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje vamos dar continuidade à pesquisa de campo do Destinos Ocultos. Nesse vídeo, os boosters do Mew2Shine, ó. Mew2Shine, aqui tem 21 boosters que eu consegui. Foi complicado, foi tenso, mas eu prometi pra vocês que ia fazer um unboxing especial dessa coleção. E aí está ela. Então vamos lá. Já vimos que nos boosters do Mew é tudo uma bagunça. Provavelmente aqui também vai ser bem bagunçado, tá? Essa pesquisa de campo é realmente pra juntar os boosters do mesmo tipo e fazer uma diversão. É, tentando já salvar o primeiro booster, mas acho que não vai dar certo. Dona Clefairy não está afim de sair do booster, ó. E aí, Dona Clefairy, hein? Então vamos lá. Primeiro boosterzinho aqui, nós temos uma Clefairy. Slowpoke. Slowpoke. Eevee. Farfetch. E um Magnezone Shine, ó. Começou bem, hein? Magnezone Shine, lindo. E uma energia do que que seria energia, né? Quando é uma carta que eu gosto bastante. Ela vem de metal. Primeiro booster já é um booster premiado. Segundo booster aqui do Mewtwo Shine. Só estou querendo Charizard, hein? Vem Charizard, vem Charizard. Começamos aqui, ó, com uma Jigglypuff. Jigglypuff. Pikachu. Koffing. Chansey. E o Wheezing. Um Wheezing que não é holográfico. Que tem o James ali. E uma energia elétrica. Terceiro booster. Só um adendo. Vocês que querem comprar essas cartas. Eu recomendo que vocês. Dêem uma olhada lá na loja da Lavender, tá? Que eles vendem singles. E dessa coleção, inclusive. E eles vão ter os melhores preços aí do mercado, tá? O link, é o primeiro link na descrição do vídeo pra loja deles. Temos aqui um Cubone. Pikachu. Clefairy. Scyther. Sugestão da Sabrina. E uma energia dark reversa holográfica. Essa coleção, ela tem as energias reversas, tá? Faz tempo que eu não vejo uma coleção que tenha energia reversa holográfica. Quarto booster. Vem Charizard, vem Charizard. Vem família Charmander também. Temos aqui a Clefairy. Caterpie. Charmander. Exílio do Giovanni. Chancy. E um Lápras reversa holográfico raro. Primeira carta reversa holográfica. Tirando a energia. Vem Mewtwo, vem Mewtwo. Quer dizer, vem Charizard. Vem Charizard. Charmílion e Charmander também. Vai ser difícil tirar os três, mas... A esperança é a última que morre. Temos aqui um Psyduck. Com dor de cabeça. Um Eccans. Um Paras. Um estádio. Ginásio da cidade de Cerulia, na Mist. E um Zapdos holográfico. Com energia de água. Primeira carta holográfica. Um Zapdos. Desse unboxing. Ou seja, veio uma carta Shine. Uma carta holográfica. Uma carta reversa holográfica. Energia reversa holográfica. E uma carta rara que foi o Wizzing. E a carta Shine e o Magnesone. Então, veio uma de cada. Pra vocês terem noção. Como é bem sortido mesmo esses boosters. Nada de GX até então. Staryl. Eccans, corticuno. Eevee. Metapod. Exílio do Giovanni. E um Eevee. Que lindo esse Eevee, cara. Olha esse Eevee Shine. Que bonitinho. E um Eevee Shine. Segunda carta Shine aqui desse unboxing. Bem feliz. Dando sequência. Essas cartas Shine são muito bonitas. Muito bem feitas, cara. Elas têm um relevo. É bem bacana mesmo. Temos aqui uma Eccans. Paras. Staryl. Jinx. E parece que tem uma carta GX. Um Mewtwo GX, ó. Mewtwo GX. Carta normal. E uma energia de água. Primeira carta GX desse booster foi o Mewtwo. Não foi nenhuma Shine. E tem muitas cartas Shine GX nessa coleção. E esse daqui tá grudado. Bem grudado, ó. Olha, não quebra aí mesmo. Tinha um... Um símbolozinho ali. Um adesivo. Vamos arrebentar mesmo pra vir um Charizard. Temos aqui um Geodude. Staryl. Clefairy. Dama do centro Pokémon. E Jesse James. Olha, Jesse James. A carta de apoiador holográfica. Linda essa carta, hein? E uma energia de fogo. Muito legal essa tirada. Dando sequência. Ainda não tiramos nenhuma GX Full Art. Nesses... Nesses posters. Nem nos do Mew, hein? Parece que essas GX Full Art, que são as Shine, são bem difíceis de tirar. Cubone. Magikarp. Geodude. Graveler. Golem. Não, não é Golem. É o Egido de Giovanni. E uma energia de luta reversa holográfica. Segunda energia reversa holográfica. Ai, meu. Vem, vem, vem Charizard. Vem, Charizard. Eu acho que eu mereço um Charizard sim. Não, vai. Clefairy. Voltorb. Psyduck. Ginásio da Cidade de Pilter, do Broc. Exílio de Giovanni. E uma hospitalidade da Erika reversa holográfica. Essa carta deve ser bem valiosa, por sinal. Primeiro treinador reversa holográfica. Vamos lá. Sequência temos aqui um Coffin. Caterpie. Geodude. Metapode. Butterfree, não. Magmar. E um Golem, ó. Falando do Golem ou ele aqui. O Golem é uma carta rara. Se você reverso o lugar, fica muito menos o lugar. Chegando na metade desse unboxing. Ai, ai, ai. Temos aqui uma Clefairy. Clefairy. Paras. Jigglypuff. Jinx. Mr. Mime, que é a carta rara. E uma energia de fada, pra combinar com o Mr. Mime, ó. Nada de xixi suar, hein. Nada de xixi suar. Mewtwo. Vamos lá, Mewtwo. Você vai me trazer de sorte. Neste boosterzinho aqui. Temos aqui um Coffin. Voltorb. Cubone. Chansey. E um Q Gascan, que é a carta rara. Energia Dark. Nada, nada, nada. Continuando aqui, nós temos o Psyduck. Ekans. Jigglypuff. Craveller. Valentia do Brock. E um Cubone em Reverso Holográfico. É uma carta comum. Parou de vir, coisa da sorte. Então, vou fazer agora um truque aqui, ó. Eu vou abrir o booster em silêncio. Esse vai ser o booster em silêncio, pra ver se dá sorte. Se der sorte, eu faço isso com os outros. Slow, um pouco Reverso Holográfico. Não deu sorte o meu unboxing de silêncio. Então, vamos continuar arrebentando tudo aqui. Eu quero esse Charizard, ó. Eu quero esse Charizard, ó. Eu quero esse Charizard. Aqueles que abrem tudo louco, né? Temos aqui um Yvie. Ekans. Paras. Ginásio da Cidade de Cerulian, da Misty. Estádio. Chansey. E um Exílio de Giovanni. É uma carta Reverso Holográfico. Reverso Holográfico não. Full Art, né? Primeira carta do treinador que eu tiro. Full Art, ó. Que legal. Tem bastante carta Full Art nessa coleção de treinador também. Não quer dizer que é o unboxing violento da sorte. Vamos lá. Voltorb. Psyduck. Ekans. Ginásio da Cidade de Pilter, do Brock. Metapode. Nossa, mano. Um Charmander Reverso Holográfico. Caramba. Custava ser o Charmander Shiny. Só temos mais quatro boosters, ó. Quatro boosters faltando. Só veio uma GX, que foi o Mewtwo. E duas Shiny. De 21 boosters, hein, pessoal? O pessoal falou que o Hatch estava bom nessa coleção. Tá melhor do que as booster box, né? Mas... Coffin. Club Fairy. Starry. Starion. Valentia do Brock. Charmeleon. E Exílio do Giovanni Reverso Holográfico. Apenas três boosters pra acabar. Acho que eu devia deixar um booster fechado e falar que tem um Charizard Shiny lá dentro. Assim eu ficava feliz e me contentava. Aí nunca abria, né? Psyduck. Geodude. Eevee. Estratégia do Tenente Surge. E um Weezing raro. Homenageria de Águila. Penúltimo booster do Mewtwo Shiny. Temos aqui um Pikachu. Magikarp. Coffin. Determinação da Mist. E um Comando Aquático da Mist, que é uma carta rara, holográfica, com energia de fogo. Último booster. Não veio Charizard. Último boosterzinho aqui, a gente tem o Magikarp. Voltorb. Eccans. Armadilha do Koga. Farfetch. E um Coffin em reverso holográfico. É isso. Acabou o unboxing. Contabilizando aqui, vieram uma, duas, três. Vieram cinco cartas raras. Em 21 boosters vieram cinco cartas raras. Weezing. Weezing. Kengas Khan. Mr. Mime. E Golem. Foram as cinco cartas raras. Sem nenhum brilho. Energias reverso holográficas que vieram. Foram apenas duas, ó. Uma energia dark. Uma energia de luta. Cartas reverso holográficas que vieram. Vieram quatro cartas reverso holográficas comuns, ó. Um Coffin. Um Charmander. Um Slowpoke. E um Cubone. Veio uma carta rara reverso holográfica que é a Lapras. E de treinador veio o exílio do Giovanni e a hospitalidade da Erika. Duas cartas reverso holográficas de treinador. Sendo que ele é incomum e ela é rara. Cartas holográficas vieram apenas três. O Pokémon holográfico que vieram os hábitos, apenas ele. E os treinadores que vieram holográficos é o Comando Aquático da Misty e o Jesse James. Cartas GX que vieram foi apenas o Mewtwo, ó. Em 21 boosters só veio uma GX. Isso não é sorte. Carta Full Art que veio foi apenas o exílio de Giovanni, ó. Que é uma carta de treinador. E cartas Shiny vieram apenas duas. Que foi o Yves e o Magnezoni. É isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve eu coloco aí as outras partes. Que é do boosterzinho do Charizard Shiny. E do boosterzinho do Articum dos Hábitos e Moutres. Se você gostou deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.